Pessoal, eu sou o Dudu, estou aqui hoje na casa do Netão, Meliponário Sena, e eu acho que aquele rapaz, esse rapaz aqui e esse outro que está aqui atrás, nós somos do projeto Tem Abelha no Meu Jardim, e a gente faz um serviço social muito importante, que é para divulgar para as pessoas a importância de estar preservando não só as abelhas, mas o meio ambiente. E eu acho que funciona muito bem o que a gente faz. Nós estávamos no Parque Cientec, e em breve nós estamos com a nova casa, e para estar divulgando o serviço incrível que é dessas abelhas aqui. E como que a gente faz isso? Através dos idosos, principalmente das crianças, então a gente leva essas pessoas até o projeto Tem Abelha no Meu Jardim, que geralmente acontece no primeiro domingo do mês, porque o segundo domingo do mês acontece o evento dos meliponicultores de São Paulo, lá na Praça Charles Miller. Então a gente faz isso para não ter conflito entre uma data e outra, a gente sempre realiza as nossas reuniões, os nossos bate-papos, no primeiro domingo do mês. Então, hoje o que a gente está fazendo aqui? Visitando a casa do neto, e ele está ali ensinando ali, o meu filho está fazendo uma divisão de bugia. O Natalio está ali, por enquanto ele ainda não botou a mão na massa não, deixa aí. O Juan está ali, ajudando o netão. Estamos realizando aqui uma divisão. Fala aí, netão, o que está rolando aí que até agora eu não entendi. Entendi, sim. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Discos nascentes. A gente vai pegar o... Discos verdes. Hã? Eu acho que a gente vai pegar... Verde? Não, verde não, quase para nascer. Isso, disco maduro. Maduro. A gente pega os discos maduros e faz o quê? Coloca para a outra caixa. Ah, e só os discos maduros vai funcionar? Não. Precisa de quê? Campeiras. Campeiras. Está aprendendo bem, hein? Professor aí é... Fudido. Fudido é o modo de dizer, pessoal, mas não tem nada disso, não. Eu acho que a gente... Se cada um de nós ensinarmos as nossas crianças... Eles que são o futuro, viu, pessoal? Se eles aprenderem... Pode ser que você não consiga colocar na cabeça de um adulto aí. Olha o que vem... Mostra no vídeo o que tem em um pote, cara. Mostra no vídeo. 30 ml, cara. Pelo amor de Deus. É muita coisa. Um pote de abelha dá um 30 ml de mel. É muito mel. Olha o presente, ó. Olha que abelha e clima. Presente que eu sei. Aí sim, hein? Opa! Eu nem pensei que você ia vender. Não. Meu pai. Vender é caro, né? Isso é importante. A gente tá mostrando, porque quando tem pasto, elas produzem. Ó, a abelha é muito produtiva. Agora não adianta querer colocar 100 caixas de abelha no fundo do quintal se não tem pasto pra elas, não, viu, pessoal? Tem outro tipo de pasto. Eles vão ter que colocar 100 kg de açúcar, né, não, Nathani? Sim. E aqui é pura. Vomita só na boca da outra. Aí, como diz o Netão, o Floral é do Capixingui agora. Aqui na região aqui de Coti, aqui, Calcaia do Alto. Quem é o teu puxador, pai? Oi? Cata bonita mesmo e mudou. Puxador? Bonita, né? Quem fez? O Netão? O Netão que fez. Olha aí. Tem essa puxador, né? Essa caixa aqui é o Netão que fez. Tá me colocando nessa caixa ali, ó. Fazendo a divisão dessa aqui e pra aquela. Aquela nova ali fica no local da caixa mãe. E a caixa mãe vai pra outro canto. Posso puxar, tio? Como é que é, né? Peraí que o pote tá fechado. Esse tá no ponto pra polir. Aqui, ó, tem pote aberto. Esse elas tão enchendo ainda. Tão enchendo. Tá em processo ainda. Se tirar esse aí que não tá fechado. É o que a gente chama de um mel verde. O mel que não tá pronto ainda. O mel que não tá pronto, porque o mel, mesmo o das abelhas aqui, que é o verde, que não é maturado, ele tem uma certa maturação ainda. Então, quando ela fechou o pote, aquele pote tá pronto. E mais? Isso é a importância de estar divulgando a informação precisa, pras pessoas entenderem o que é o mel. E pras pessoas leigas, que não conhecem, acham até que isso aqui é um óleo, né? Só que se você experimentar o mel de uma abelha nativa, né, Natália? Não tem nada a ver com o mel das abelhas africanizadas. Não que as abelhas africanizadas é ruim, né? Mas é outra coisa. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Que coisa linda. Pode finalizar? Aqui? Sim, tá. Tá faltando só um pouquinho ali, né? Tá linda, vazinha. Que bem. Vagazinha, irmão. Cada gota desse mel aí é precioso. Aí, tá bom. Uma seringa dessa aí é mais de 50 reais. Mas vale a pena. 160 é mais caro. Mas chega a ser um líquido medicinal. Com certeza. Olha aí, ó. Mais uma divisão saindo ali, ó. Olha isso aqui, né? Ô, Dudu. Deixa ele ver, deixa ele filmar aqui, ó. Deixa eu filmar aqui. Nossa, que coisa linda. Olha aí, pessoal, ó. Coisa maravilhosa. Ele colocou aquele módulo novo ali, ó. Pra as abelhas fazerem postura ali. O que que elas fizeram? Melgueira. Então, o que que ele tá fazendo? Ele teve que abrir o módulo aqui de baixo. Ninho sobre ninho. Ali ficou ninho de novo. E melgueira lá em cima. Onde você tem melgueira pra por aí, né? Fazendo, eu acho que tem um monte de princesa. Olha lá. Não vai comer de novo, não, hein, Juan? Por que, pai? Uma pegando a larga. É porque ali elas tão cuidando dali, da cria. Aqui, Natália. Essa caixa aqui é vazia, ó. Qual caixa que tá vazia? Essa daqui? Essa. Mais uma divisão de bugia saindo ali. E tá ali um futuro meliponicultor ali, ó. Que vai tá divulgando o serviço que a gente tá iniciando aqui. Pessoal, o serviço de formiguinha é você plantar a sementinha na cabeça da criança. Ela deve preservar. Que ela deve cuidar do meio ambiente. Que ela deve preservar as nossas abelhas nativas. Que muitos não conhecem. Quando a gente fala em abelha, a pessoa fala assim. Ai, vai me ferroar. Ai, não sei o quê. Procura entender primeiro, pessoal. Procura entender como que funcionam as coisas. Quando você conhece e sabe que essas abelhas não fazem mal. Fazem mel. A coisa muda, ó. E aqui vem as futuras gerações aí, ó. Essa aqui já é quase uma meliponicultura já também. E aí vai, ó. Aí, pessoal. Tamo aqui filmando aqui o meliponário Senna ali. Tá o netão ali. Só pra desmistificar um pouco. As pessoas, às vezes, colocam muito manual nas abelhas, né? Ah, não. Tem que ser cinco. Tem que ser não sei o quê. A abelha não convive perto uma da outra e tudo mais. É... Pode isso, não pode aquilo. Aqui, ó. Quanto de espessura tem uma cabaça? Essa já tá aí. Tá aqui há quantos anos, netão? Quase 20 anos. Quase 20 anos uma abelha aqui na cabaça. Vovô também tem uma lá no sítio lá que deve ter 50 anos. Então tem coisa que vocês aí, conhecedor do assunto, que estuda a espessura, isso e aquilo. Aqui é só pra quebrar. Só o tabu. Só pra vocês entenderem. E tem uma abelha aqui. Eu tô tomando cerveja. Tô achando que ela quer levar pra colônia. Olha aí, ó. Como é que é, Natália? Fala aí. Ele queria tirar mais mel ali da abelha. E a gente tem que aprender que a gente não pode tirar todo o mel dela. O mel, ela não faz pra nós. Ela faz pra ela. E quando a gente tá consumindo, a gente tá tirando dela. E se a gente tirar em excesso, a gente vai prejudicar ela. Qual que é a diferença de um meliponicultor, de um apicultor, pra um meleiro? Qual a diferença desses dois nomes? O meliponicultor, ele vai cuidar das abelhas nativas nossas do Brasil. Então todas as abelhas que são brasileiras, são as abelhas nativas. Quem cria elas são os meliponicultores. Já o apicultor, ele cuida da abelha africanizada, a apis melífera. Que é uma abelha invasora, não é uma abelha nossa. E o meleiro, ele é o criminoso maior que tem aqui dentre os dois. Porque ele vai destruir a natureza pra colher um mel de uma abelha nativa ou de uma abelha que está dentro de uma árvore. Mata a árvore, mata a abelha pra colher um mel que muitas vezes é contaminado pelo processo que ele usa. Então a gente tem que se manter bem distante essas nomenclaturas pra nunca serem confundidos com o meleiro. Porque aqui o que a gente fez de colher o mel, não é o serviço do meleiro. Isso aqui é um trabalho de meliponicultura, feito por um meliponicultor. Um trabalho que ele faz, vocês veem aqui no meliponário dele, cheio de abelhas, todas muito bem. O que a gente colheu de mel ali é uma caixa que ele já não alimenta pra poder colher um mel de verdade, não é um mel de xarope. Então a gente tem que se distanciar desse título de meleiro. O nosso trabalho é um trabalho de meleiponicultor, é um trabalho sério, um trabalho que a gente estuda pra entender o que tá acontecendo com as caixas. Agora no processo de divisão, a caixa tava ali, fica a caixa filha e o neto tá levando a caixa mãe longe. O apicultor, ele vai tirar o que é sério, o mel que é sério, e vai bater isso aí através de uma centrífuga, tudo com muita higiene, sem contaminar o mel. E o meleiro não, ele vai lá, ele destrói a abelha, ele mata a abelha e só por causa do mel só. Muitas vezes é pegar o mel com mão e jogar em malde, sujo do material da abelha, sujo do chão, sujo da árvore que ele teve que destruir, o do cupinzeiro que ele quebrou pra chegar no mel. Então, sempre que for consumir mel, o ideal é consumir mel com procedência, sabendo de quem você tá comprando. Muitas vezes o pessoal me pergunta assim, como é que eu vou saber se o mel é verdadeiro? Compra de quem você conhece, assim você não vai tá comendo açúcar. Ouviu aí pessoal? Conta pro meliponicultor ou pro apicultor, o que que você fornece pras suas abelhas? Porque o que acontece? Muitas pessoas não tem pasto suficiente pras suas abelhas, porque acabam colocando mais do que o comporta, do que o que comporta naquele local. Às vezes o cara tem uma caixa de jataí, e ele chega e coloca 50 caixas de mandaçaia, mais não sei quantas de bugia, só que o pasto é o mesmo. Então, será que você tá plantando? Será que você tá realmente preocupado com que suas abelhas que estão comendo? Então, antes de você pensar em aumentar o seu plantel, pense que as plantas que aquelas visitam são as mesmas daquela uma caixa que você tinha. Agora você tem 100, só que elas têm o mesmo pasto. Então, se preocupe em plantar, se preocupe em tipo assim, eu vou comprar um mel, eu vou comprar um substrato ou alguma coisa que as abelhas forneçam pra gente, eu quero saber de quem que eu tô comprando. Então, é, assim, prestigia essas pessoas, prestigia o serviço importante que a gente tem, porque a gente não se preocupa em vender o mel, a gente se preocupa em você aprender o bem que essas abelhas fazem, a importância que elas têm na natureza, de é que polinizar mais de 70% das coisas que chegam na mesa da gente. Então, vamos cada um fazer um pouquinho, que a gente vai ter um resultado lá na frente. participo de alguns grupos aqui em São Paulo, aqui, de meliponicultores, meliponicultores de São Paulo, que acontece todo o segundo domingo do mês lá na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu. convido não só você que é desse grupo do Pacaembu, mas de qualquer outro grupo a estar participando do projeto da gente que chama Tem a Abelha no Meu Jardim, um projeto social, um projeto que a gente mostra pras pessoas, mostra pras crianças o que é fazer isso, o que é realmente meter a mão na massa, o que é estar no meio da natureza. E em breve, nosso evento está voltando, e eu quero todos vocês lá, participando junto com a gente, porque não tem, a gente não existiria se não fosse vocês, a gente não existiria se não fossem essas abelhas, e a importância que elas fazem no meio ambiente, na vida da gente, beleza? Dancinha do pombo, o pombo voou e foi embora, mas as abelhas não vão embora não, beleza? Uma vez a abelha no cantinho do muro da sua casa, nunca mais ela vai embora. Estamos aqui aprendendo com esses caras aqui, dá um tchauzinho aí, galera! Dá umas fotos no dia... Dá um tchauzinho aí, Natália! Netão, falou, mais um dia aqui, na casa do meu amigo aqui, pra vocês conhecerem aqui o meu Liponário Senna. Olha aí, ó, maravilha! Tchau, obrigado!